A fase seguinte desenrola-se quando nós já temos o nosso modelo 3D do nosso projeto concluído. Sendo que agora vamos começar a extrair desenhos para podermos fazer a representação do projeto em papel e apresentarmos o nosso projeto para efeitos de licenciamento. Portanto, vamos começar por definir os cortes que nós queremos colocar para representar o nosso edifício. Para isso, vamos à vista 2D, vamos clicar aqui na vista 2D, vamos maximizá-la, vamos clicar aqui no botão Magnifier e vamos visualizar a nossa vista em 3D a partir daqui. Desculpem, vista 2D. E então, o que é que vamos fazer a seguir? Nós vamos começar por adicionar uma linha de corte e vamos configurar nessa linha de corte o que é que nós queremos representar. Isso pode ser feito de dois modos. O primeiro é recorrendo aqui à barra Project Navigator. Já agora, se eventualmente esta barra não estiver a aparecer, até vou aqui fechá-la para verem como é que vamos recuperá-la, basta-nos ir aqui a View. Clicamos em View e depois, aqui do lado direito, vamos a User Interface e selecionamos, portanto, ativamos o Project Navigator e passamos a ter esta vista, portanto, esta barra aqui ativada. Que podemos, eventualmente, ir buscar aqui o comando para criar uma secção, clicando aqui no botão direito do rato e selecionando Create New, onde diz Section. Estão a ver aqui, Section, botão direito do rato, Create New. A outra forma de irmos buscar, portanto, as nossas secções, é irmos aqui ao menu Documentation e selecionar aqui a opção Section. Ele depois tem aqui vários tipos de opções, mas vamos restringir a mais simples, que é o Define Section. Vamos selecionar a Define Section e ele abre-nos, então, esta caixa de diálogo que nos permite configurar a secção. Em primeiro lugar, como é que a secção vai ser representada em 2D? Em termos de legendagem, eu vou pôr aqui a Arial 200, em termos de texto. Se a letra aparece para lá ou para cá da seta, eu vou pô-la para cá da seta. E entre outras configurações que é que aparecem, podemos também, aqui, e isto aqui é muito importante, são estas duas opções, que é o Add Zone Section, que apresenta a representação dos objetos em tramas. Atenção que temos de ter isto ativado, caso contrário, as tramas não nos vão aparecer nas zonas em secções. E depois temos Hide Object. Esta opção Hide Object permite o quê? Permite que, quando nós fizemos o corte, tudo que sejam objetos, como se fossem automóveis, móveis, interiores, árvores, etc., não aparecem representadas no corte. Eu, para já, vou ativar esta opção. E depois, cá em baixo, temos outras características para definir o tipo de seta que vamos utilizar, o tamanho dessa seta, etc. E fazemos OK. E agora só temos que definir o sítio onde vai passar o corte. E eu vou criar uma linha, desde este ponto que aqui está, até ao lado de lá. Portanto, vou pôr uma linha de corte a atravessar todas as escadas em todo o comprimento. Têm atenção, porque podemos fazer linhas inclinadas. Se quiserem evitar isso, basta carregar na tecla Shift. E agora indico o segundo ponto. E agora só tenho que dizer de onde é que eu quero ver o desenho, se é de lado de baixo ou se é de lado de cima. Portanto, eu vou carregar num ponto lá de baixo, que é daqui que eu quero ver o corte. E ele pergunta-me agora se eu quero criar ou se quero atualizar a secção. Eu digo que sim. E imediatamente me cria, cruamente, esta secção que aqui se pode ver. Que apresenta alguns pequenos problemas. O primeiro problema é um problema construtivo. E eu vou carregar aqui outra vez no Magnifier. E ele vai-me ajustar as janelas todas à visualização. Se repararem, a nossa escada passa por baixo da laje e ela foi definida automaticamente para o buraco da laje ser definida em função da escada. O que me deu aqui um desfazamento nesta situação da laje. Portanto, esta laje não apoia... A parede que está por cima não apoia completamente na laje. Então, vamos ter que corrigir isto, fazendo com que este ponto se desloque para aqui, para podermos corrigir essa mesma laje. E depois verificar se em 2D não temos esse problema aqui reproduzido. Portanto, eu consigo ver isso. Se eu vier aqui, selecionar Slab. E como podem ver, eu fiz a correção na laje, mas ele não me corrigiu. Ele moveu. Portanto, não era isso que eu pretendia. Portanto, faço Undo. E volto aqui. Eu posso selecionar a laje por aqui, se eu quiser. Slab. E ele fica também selecionado ali daquele lado. E agora sim, aqui é que eu posso carregar neste lado do buraco, fazer Offset e trazer este buraco da laje para o alinhamento da parede. E ele automaticamente atualiza-me também no corte. Portanto, eu posso utilizar isto de forma recíproca. Portanto, faço uma alteração no corte, ele reproduz-se na planta e reproduz-se em 3D. E faço vice-versa a mesma coisa. Aliás, se eu selecionar esta parede aqui, vou reparar que ela também seleciona no 3D. Se eu selecionar a de baixo, ela também seleciona no 3D. Assim como também, se eu selecionar a cobertura no corte, ela também me seleciona em 3D. E vice-versa. Portanto, se eu selecionar aqui, ela também fica selecionada em 2D no corte. Isto para dizer, então, que eu tenho que fazer aqui algumas alterações no meu projeto para apresentar isto tudo de forma correta. Como podem ver, nós temos aqui tramas representadas de forma diferente. Portanto, temos estas paredes com umas tramas, temos estas com outras e temos a escada ainda com outra trama completamente distinta. Como é que nós vamos corrigir isto? Nós temos que corrigir as tramas em corte. E isso faz-se pelos materiais. A cada um dos materiais que nós criamos, sejam eles tijolo, isolamento térmico, por exemplo, madeiras, nós podemos atribuir uma textura final. E nessa textura também podemos atribuir uma trama quando ela é representada em corte. Isso quer dizer que, se nós tivermos tudo muito bem mecanizado no ArcLine XP, nós ao colocarmos uma determinada madeira num determinado pavimento, nós já sabemos que depois no corte esse pavimento vai surgir com uma determinada trama respeitante a esse mesmo material e que nós quase pela trama conseguimos identificar que o material é esse quando formos verdadeiramente conhecedores das características do programa. E então, vou selecionar esta parede para exemplificar que é que está quase como eu pretendo. E então, o que é que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo alterar as tramas associadas a este material. Para isso, vou aqui às propriedades. Vou aqui a Edit Compound Walls. E no material Brick 3, eu vou clicar e eu podia agora modificar o material de Brick 3 para outro material qualquer. Eu não quero. Vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar Settings. E para o material Brick 3, eu tenho aqui uma série de aparências em determinadas alturas, sendo que a última delas diz Edge on Section. Ou seja, para este tipo de tijolo, que trama é que ele me vai aparecer, portanto, no desenho em corte. E eu aqui só tenho que definir, em baixo, que trama é que aparece. Portanto, eu clico aqui neste quadrado que aqui está, que diz strip neste momento, porque é a trama que eu estou a utilizar. Tenho que definir o espaçamento, que eu vou reduzir um bocadinho. Vamos pôr aqui 50. O ângulo de inclinação, 45, e se ele vai ter preenchimento. Ou seja, podemos ter a trama e podemos ter uma cor por trás da trama, se assim quisermos. Fazemos OK, 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 e eventualmente ele não altera logo no nosso desenho. Temos que carregar no martelo como se ele fosse uma vista em 3D, porque na realidade ele é uma vista em 3D. E agora já vemos a nossa trama densa com o aspecto que nós pretendíamos. Vamos fazer a mesma coisa a este material que está aqui nesta parede. Podemos ir aqui logo ao Body Material, clicar aqui em Bright White e fazer a alteração por este lado, portanto, escusamos de ir às características da parede. E atenção que se tivermos o mesmo material aplicado nas paredes e aplicado nas lajes, ele atribui a mesma trama, uma vez que eles são o mesmo material. Vou carregar no botão direito do rato, faço Settings. O material, a trama escolhida está em Strip, simplesmente temos um Background Fill Color, temos um preenchimento, por isso é que ele aparece todo a preto. Eu vou selecionar aqui e vou pôr No e faço OK e ele já não tem preenchimento. E vou pôr o Edge Spacing também com 50, OK, OK. E agora clico no martelo com 3D e as minhas paredes e a laje de cobertura já aparecem exatamente com o aspecto que eu pretendo. Falta-me apenas aqui esta laje que eu vou selecionar. Vou carregar aqui no lápis e vou aqui a Slabless, podia ir pelo outro processo, também podia ser. Vou aos materiais, ele está a usar este material, clico no botão direito do rato, Settings. E a trama que ele está a usar é um Edge 67, vamos modificá-lo e vamos pô-lo também como Strip. O Spacing é 50, o Angulo de Inclinação é 45, OK, 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 OK. E clicamos também no martelo. E aqui temos então o nosso corte já com melhor aspecto. Apenas há aqui uma situação que eu quero corrigir que é a seguinte. Nós temos aqui o nosso desenho representado em milímetros. Imaginem que eu quero mudar isto para metros. É também mais uma coisa que eu posso alterar em qualquer altura. Para isso eu vou aqui às minhas propriedades do desenho, ou Settings, tanto que aparece aqui representado por esta roda dentada. Desculpa, eu carrei aqui onde não devia. Vamos aqui a Settings e temos aqui a opção Units and Angles. Eu seleciono aqui e logo no início aparece Primary Units for Measurement, que está em milímetros. Mudamos para metros, fazemos Close e agora novamente carregamos no martelo para fazer um refresh. E vamos verificar que o nosso desenho, que estava legendado em milímetros, vai agora aparecer legendado em metros, como nós pretendíamos. A partir daqui, portanto, já temos este corte, portanto, que é o corte 1. Podemos começar a criar mais cortes, se assim o desejarmos. Portanto, eu vou descer dois pisos. Vamos, por exemplo, criar um corte longitudinal para todo o terreno. Vou carregar no botão direito do rato, faço Create New. Muita atenção às propriedades. Ele normalmente vai buscar as propriedades do corte ao corte anterior. Eu, neste caso, vou desativar a opção Hide All Objects. Vou querer que apareça o carro e a árvore no meu corte. Simplesmente vou ter aqui um problema que ele vai tornar o corte ligeiramente mais lento, a ser criado, a ser gerado. Vamos criar uma linha daqui a aqui. Eu já meti a água e ainda bem, portanto, escolhi mal o ponto inicial do meu corte, mas vamos já ver como é que corrigimos. Portanto, já temos a linha de corte. Eu quero ver o corte daqui para ali. Ele perguntou se eu quero fazer um update à secção. Eu digo que sim. Portanto, criar uma nova secção. Eu digo que sim. Ele criou o corte B. Vamos aguardar agora. Ele vai demorar um bocadinho. A criar aqueles elementos. Cá está. Sobre tramas, estamos mais ou menos bem. O que é que nos falha aqui? Falha que o corte não está a passar no sítio onde a gente cria. Então, o que é que eu faço? Vamos aqui ao Magnifier. Reordenar todas as minhas janelas. Vamos passar aqui. Ampliar a minha janela. Este começa a ficar um bocadinho confuso, como já devem ter reparado. E vou deslocar, vou mover o corte simplesmente daquele ponto para aqui. Aliás, reparem que ele passava no primeiro. De propósito, estou a passar por aqui. Vamos ver agora o que é que vai acontecer no corte. Vamos aqui alterar. E agora sim já temos o corte a passar pela escada. E temos na mesma representação da árvore e do automóvel. Simplesmente deixou o corte de passar por aquela janela. Então, o que é que vamos ter que fazer? Vamos pôr outra vez a vista 2D. E vamos criar aqui um zig-zag neste corte. Como é que se faz isso? Seleciono o corte. Seleciono novamente a linha. E tenho aqui uma opção que diz Insert Node. Ou seja, inserir uma quebra. Clico aqui. E vou inserir exatamente neste ponto. Agora, vou selecionar esta linha, a parte da linha que aqui está. Seleciono Offset e vou deslocá-la até meio desta janela. Faço Enter. Ele pergunta-me se eu quero fazer um update à secção. Eu faço Enter novamente porque quero. E agora vamos maximizar aqui. e verificar que agora o nosso corte passa pela janela. Sim, senhor. Está correto. E temos aqui uma quebra que está representada por estas duas linhas que aqui estão, que passam na zona, que atravessam as zonas em secção. E deste modo, temos então o corte A e o corte B já devidamente realizados no ArcLine XP. E este modo, o corte B